Bom pessoal, eu vou começar com uma série nova que vai sair. Vou começar a jogar flickshot. Eu vou começar a jogar gol ao posto, a tentar acertar com a bola na barra e no posto. E espero que gostem. Pronto pessoal, estamos aqui para jogar flickshot. Vamos começar então aqui com o nosso gol. O posto. Já está a lua a vingar. Vamos aqui começar com... Com... What? Ai, a nebarra. Pois é, caraças. Ai, que sorte. Caraca. Quase. Temos. Yeah. Pessoal, já é bom, já acertei uma. Ah, já acertamos. Yeah. Yes. Ai, só tenho três bolas. Yes. Boa pessoal. Boa. Ie, yeah, yeah. Ie, yeah, yeah. Ai, que sorte. Ai, Jesus. Ai, anda. Something. Ai, Jesus. Pessoal estamos agora no desafio teto de não rir, se eu não rir vez nenhuma vocês tem que dar pelo menos 100 likes. Pessoal, vamos lá começar. Não, não me dou piado. Este já vai fazer bosta. Pelo que se está a ver já vai fazer bosta. Claro, esta é a direção lejada no céu. Já fostes tu. Já se partiu. Já fostes. Ui caiu. E este aqui não mete nada piada. Este aqui não mete até pena. Ah este. Partiu logo a especial. O que é que vai vai fazer bosta. Já vai com a bola e tudo. Passou para o outro. oi, oi. Ela achava patinhas antes de ser as escadas né? Eu sei o que é. Já foste. Ficou logo arrumado, foi logo, nas almôndegas, já partiu, já foi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É lixado, pois é. Pum. E ele e eu. Marretada. Marrada na boca. Patada na boca. Toma, toma, toma foguetinho. Já foste. Ai. Por isso é que partiu o pescoço, ma. Por isso é que tinha partido o pescoço. Caraca, velho. Ai. Olha que o pescoço. Olá. Uuu. Ai. Vai soltar o ui. Uiii. Estava a tua cabeça na lâmpada. Que danças? Estes aqui são muito tristes. Ai. Ai, Jesus. Uiii. Estou a chegar ao conzinho. O conzinho está a puxá-los. Eles estão presos na trela. Que rida de... Já foste? Estava a ficar no frio. Não me rio. Olha. Está a ter força de partir uma mesa. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Ficou a cheirar o bebê. Ou também o bebê vai a conjur. Olha os nossos demotos. Olha. Já, já havia. Está aqui no mercado. Só agora vai com as ondas. Ai, não. É que é no buraco. Ui. Essa arma é para a namorada. Pois é no que dá. Fez uma camelota. E olha no que deu. Não, não, não. Oi. Preciso ter pontaria, man. E pronto, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo foi mais para vos fazer rir. Eu não me rio de vez nenhuma. Vocês bem viram. Espero que me deem pelo menos 100 likes. Ou no mínimo 50. E eu agora já... Fui.